Conta pra mim primeiro o negócio. Não, o controle, pô. É assim? É. Tá andando aí, ó. É. Enxado na mão, despertado já. Tá, despertou não. Tô. Despertei, olha, minha capina. Mão de enxada, rapaz, olha. Aí, ó. Não é que eu falo que o sol tá quente. Quero ver que o sapo quer esquentar, ó. Rapaz, olha. Olha, homem. Não é chute de ladinho ainda, olha. Será que a coisa tá ruim? Se trabalhar, nego, tudo se torna bom. É. Trabalhando, tudo se torna bom. Ó. Me chora, né, que corre, né? Tá bom. Eu falo que o sol tá quente, mas quero ver. Na hora que a chapa esquenta aqui, meu filho, enxada, corre. Mas corre mesmo. Plantar muita macaxeira, muita empim. Muita abóbora. É. Parou já? É, rapaz. É. Está a obra de Lisaldo. Isso aqui é uma loja que tá fazendo na frente. Né? Da casa. Aqui. Lá de cima aqui, pedacinho de terreno pra ele plantar, fazer uma horta. Aqui. Uma rua, saída da loja. A casa em si, né? A casa. É. Vamos ver os fundos da casa. Os fundos da loja. O fundo da loja. Entra esse corredor aqui. Né? Tem uma casa de dois quartos. Uma casa de dois quartos. É. Do senhor Lisaldo. Mas o que ele vai fazer com essas casas, eu não sei. Aqui. A cozinha. Né? Bastante espaçosa. Uma divisão. A área de serviço. Voltamos. Quarto. Um quarto. Um banheirão grandão. Outro quarto. Né? Com vista. O campo de futebol. O que vai fazer aí. Né? O apartamento. Isso aqui nós estamos dentro de um quarto. E. Vamos ver mais a obra. Né? De senhor Lisaldo. Agora vamos sair de novo dessa casa. Estamos saindo. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho porque é grande. Eu estou apressando aqui com meus pés. Agora vamos ver a parte de baixo. A casa. Né? Né? Olhando. A parte de baixo. Vamos ver. Outra casa. Essa é a parte de baixo. Né? Depois. A parte de cima. Aí aqui. Já é outra casa. Isso aqui é uma sala. Grandona. Onde ele vai dividir. Aqui. Aqui ele vai dividir para fazer uma área de serviço. Também. É. Igual lá em cima. Só que dois quartos. Dois quartos. Banheiro. Né? Banheiro. Quarto. Banheiro. Quarto. Aqui é a sala grandona que vai dividir. Com vista. Né? Toda Virgem Santa. Prédio. O campo que vai ser feito aí. Onde tem essas pedras aí. Vai ser feito todo esse campo de futebol. Né? E assim. Esta é a obra do senhor Lisaldo. A obra. Que. Se não deixar ele rico. Dessa vez. Rico material, né? Materialmente. Vai. Acaba aí. A estrutura. Olha o tamanho de cada coluna desta casa. O tamanho de cada coluna. Né? Fazer um pavimento. Em cima também a mesma coisa. Para fazer uma obra. Dessa aqui. Não sei não, mas. Já gastou muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Mas nós estamos aí para ajudar. Né? O meu irmão. Deus abençoe ele. Em nome de Jesus. Essa aí. De novo é a loja. Saída. Né? Em cima aí a Virgem Santa. Tudim. E aqui. É. A. A loja. Do lado da loja do corredor. Né? Ele vai fazer outro pavimento. Pavimento em cima de novo. E nós estamos aí. Deus abençoe. Deus abençoe.